Microfone Jovem Pan nos Estados Unidos, o comitê que investiga a invasão ao Capitólio convocou a filha de Donald Trump, Ivanka Trump, para depor. Olha quem chega aqui com a gente agora, Eliseu Caetano, bem-vindo, boa sexta. Qual o motivo dessa solicitação? Ninguém escapa essa investigação. Exatamente, nós do jornalismo da Jovem Pan News aqui nos Estados Unidos estamos acompanhando de perto todo esse imbróglio envolvendo o ataque e invasão ao Capitólio que aconteceu no último dia 6 de janeiro de 2020, deixando pelo menos cinco mortos e centenas de manifestantes feridos quando ativistas pró-Trump tentaram impedir a nomeação do atual presidente do país, Joe Biden, como presidente eleito. Muito bom dia, Adriana, para você, para o Daniel e também para toda a audiência Jovem Pan, como dizemos aqui nos Estados Unidos, Happy Friday, viu? Aqui, Happy Friday, mas lá em Washington, a cesta está bem quente com essa informação de que Ivanka Trump, filha do ex-presidente Donald Trump e também ex-assessora do pai no período em que ele foi presidente dos Estados Unidos, foi convocada, viu? Na verdade, ela recebeu uma carta com um pedido de cooperação voluntária. Os deputados querem saber o que Ivanka Trump viu lá no Salão Oval, de onde ela acompanhava junto com o Mike Pence, então ex-presidente, então vice-presidente dos Estados Unidos, quando ele estava nomeando o Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Então, os deputados querem saber o que foi que ela viu e se ela participou ou não de alguma forma desse triste episódio de violência que marcou a história dos Estados Unidos. Os advogados de Ivanka Trump ainda não disseram se ela vai ou não prestar esse depoimento voluntário e nós, é claro, ficaremos de olho acompanhando tudo aqui na Jovem Pan News.